Olá queridos, a paz seja convosco, excelente dia, abraço do pastor Gilvan Marques, que bom estar com você nesta manhã maravilhosa e é claro que Deus te abençoe poderosamente nesta oração muito forte que eu vou trazer agora para destravar sua vida. Quero já pedir seu like, compartilhamento, é muito importante tudo que eu estou pedindo e que você venha nos ajudar fazendo isso porque esta oração que eu vou apresentar agora é para destravar sua vida e abrir os seus caminhos e você vai ter muitas vitórias se fizer esta oração comigo. Compartilhe com pelo menos três pessoas para abençoar a vida dessas pessoas, porque quando costumamos abençoar vidas, é notório que Deus, ele multiplica as bênçãos de acordo com aquilo que nós fazemos. O fato de você compartilhar com a pessoa, Deus já estará abençoando a tua vida porque você está abençoando a vida de alguém. Obrigado por tudo e já vai meditando nesse texto que eu trago no livro de Miquéias, capítulo de número 2, versículo 13. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Eles passarão pela porta e sairão. O seu rei passará à frente. Sim, o Senhor os guiará. Queridos, esse texto que nós estamos meditando fala que aquele que abre o caminho, ele vai na frente e quando ele abre o caminho, eles passarão pela porta e sairão de onde estão aprisionados. Entenda que a Bíblia diz que Deus abre os nossos caminhos, nos fazendo avançar sem medo, pelo poder da sua palavra, ele fala que irá à frente, nos livrando de perigos ocultos e nos fazendo ter sucesso em nossa jornada. Porque o texto também fala isso. Ele diz que o rei passará à frente, sim, o Senhor os guiará. Ou seja, aquele que abre os teus caminhos, que destrava a tua vida, vai na tua frente. Deus vai destravando as engrenagens do sucesso na sua vida financeira e em todas as áreas. Deus tomará a frente de todos os teus projetos, quando você confiar e colocá-los nas mãos do Senhor. Senhor, nesta oração vai haver o destravamento e abertura de caminhos na sua vida, em nome de Jesus. Já ora comigo assim. Senhor o Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, pelo teu poder e a tua força, Senhor, a tua autoridade, destrava nossa vida. Abre nossos caminhos, leve-nos às prosperidades e à paz que tanto desejamos. Deus, abre o nosso caminho, meu Deus, daquilo que está travado, daquilo que não está andando. Tem coisas que não está deixando o dinheiro vir até as nossas mãos. Que o Senhor possa neutralizar todas essas coisas, Senhor. Abre as portas das oportunidades, Pai. Destrava a vida amorosa, abençoe o casamento, destrave a nossa mente criativa, nos dê ideias de crescimento, guie nossas ações, que todas elas sejam sempre de sucesso, de bênção e que nos leve às portas das tuas bênçãos, Papai. Sim, meu Deus, eu creio no que eu estou falando. Eu creio que vidas que chegaram aqui com a vida travada, com os caminhos fechados, a partir desse momento, terão, meu Pai, suas vidas financeiras abertas, destravadas e os seus caminhos abertos. Pelo poder do teu nome, em nome de Jesus, repete comigo assim agora. Senhor, meu Deus, obrigado por abrir meus caminhos e destravar minha vida, derramando abundância sobre a minha cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te agradeço. Queridos, eu quero aproveitar o momento, pedir para você, mais uma vez, inscrever-se nesse canal, um canal voltado para abençoar a tua vida em todas as áreas. Faça essa oração e Deus vai destravar a sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus, abrindo os seus caminhos. Um excelente dia para você, fica na paz, bom final de semana.